Ô mano tá doido! Tá virando de... Vai, 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 roda! O mano tá doido! Não coloca a GC! Deixa eu ver. Lá vem besteira da Cláudia. Já vi. O que é isso? Pera um pouquinho isso aí. Não, Jesus, não é o que eu tô pensando. Não, é a única coisa que eu tenho medo. Falando sério. Não, te juro, eu tenho pavor disso. São aranhas? Não, vocês tão brincando, gente. Fala sério. Não, não é possível isso, gente. Não, vem cá comigo, vem cá. Para só um pouquinho. Falando sério, Cláudia. Fala sério. A gente brinca muito aqui, então a gente tem que explicar quando é sério. É verdade. É uma cidade do Paraná? Gente, uma cidade do interior do Paraná? Tá empestada, igual a gente fala lá em Ibirá. Tá empestada de aranha. Meu Deus! E aí filmaram, dá uma olhada a isso. A imagem, dá uma olhada aí. A imagem foi feita durante um casamento numa fazenda na cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná. O designer de fotografia, Eric Reis, 20 anos, chamou aí o vídeo que já foi publicado por vários jornais. Até de fora do país, chuva de aranhas. Segundo biólogos, as aranhas são da espécie tecedeira sombria, conhecida por tecer teias enormes como essa. Além disso, a população de aranhas da região pode ter aumentado porque destruíram muitas árvores frutíferas, né? Que abrigavam morcegos. E os morcegos aí são os predadores das aranhas. Como não tem morcego... Gente, é demais. Sobe o som, sobe o som. É, agora ela sai da presa noitinha dela. Vou usar o pedraço, a sanguinha. Não, pastor, não, pastor. Ou todas? Ei, que lá é feira? Ah, é feira, vai contar. Gente, o que eu tô vendo aqui, pelo trigo que eu tô vendo, é uma balada de aranha? Música de balada de aranha, então. Música das aranhas aí, vai. E abre a tela. Música das aranhas. Olha, eu vou dizer, hein? Belo VT. Muito bom VT. Achou coisa boa? Gostei. Tá parecendo cena de filme isso aí. Eu gostei do VT. Tá parecendo cena de filme. Quando é bom, eu falo que é. Quando não é, não tem porque eu puxar o sapo. Eu gostei do VT. Eu gostei do VT. Eu gostei do VT.